Quem é Deus, se curado eu for, quem é Deus, se tudo dá certo, quem é Deus, mas se não der, continua sempre o Deus. Quem é Deus, se Deus é Deus, quem é Deus, se Deus quiser, sempre é Deus, se não quiser, quem é Deus, se aponta a mim, quem é Deus, mas se mexa, continua sempre o Deus. Ele é Deus, que não quiser, Ele é Deus, que não quiser, Ele é Deus, que não quiser. Ele é Deus, que não quiser, Ele é Deus, que não quiser, Ele é Deus, que não quiser. Ele é Deus, que não quiser, Ele é Deus, que não quiser, Ele é Deus. Aplausos